olá pessoal vamos iniciar uma nova série de aulas aqui ó do camtasia que é um editor de vídeos está profissional em primeiro lugar se já tocou instalado aqui mas eu vou ensinar vocês a como baixar ele então nós entramos no navegador ok eu vou colocar então aqui o camtasia camtasia editor ou só camtasia tá eu vou colocar editor mas não faz diferença porque vai direcionar para esse site aqui ó que é o site oficial desse camtasia aí então aqui nós temos o site da da techsmith tá que é a empresa né tipo adobe tipo core o que é a empresa né que que construiu digamos assim que fez esse programa nós temos aqui embaixo a descrição do que ele faz tal é um editor de vídeo muito legal utilizado pelos youtubers aí tá aí é bem fácil de trabalhar nele mas primeiro assim ó como é que eu faço para baixar então aqui eu tenho download né para uma versão trial então você clica aqui aí após isso então você precisa preencher você coloca seus dados coloca só para carregar aqui você coloca seu e-mail coloca alguns dados a mais para liberar tá o instalador que é um arquivo.exe né de executável tá um pouquinho lento aqui vamos ver isto daí a próxima tela então depois que você clicou em trial ele entra aqui então ele pede para você colocar o e-mail então você coloca o seu e-mail aqui tá manda avançar e vai preencher os dados né para você poder baixar então o o seu programa aí do camtasia ok aí depois de que você baixou ele um ponto esse você vai instalar ele vai entrar então aqui ó aparece aqui o camtasia 9 tá então aqui está e aqui então tem três telas tem um novo projeto nova gravação ou abrir projeto tá então quero um novo projeto e essa versão que eu tenho aqui uma versão já ativada certo então não é uma versão trial mas você também pode conseguir essa versão ativada e basta você procurar na internet você comprar uma licença tá então essa aqui é a tela ó a tela inicial do programa ele é um editor de vídeos tá então logicamente que você pode importar aqui na primeira guia aqui onde diz mídia ó para você importar então mídia pode importar mídias aqui ó você pode gravar você pode importar vídeos áudios e fotografias imagens tá então basta clicar nesse botãozinho chamado import mídia a gente vai ver tá então aqui além dessa telinha nós temos aqui ó a gente pode colocar anotações no nosso vídeo nos colocar transições né que a passagem de um vídeo para o outro podemos colocar aqui efeitos de texto ó como é que o feito como é que o textinho ele vai revelar ele vai entrar podemos colocar animações nós podemos editar digamos assim aquela animação tamanho atual escala da imagem o tipo de cursor que eu quero que apareça exatamente nesses tutoriais que a gente vê na internet né no youtube então basicamente quase 90% daqueles vídeos são feitos aqui nesse programa ok aqui eu posso gravar minha voz aqui dentro eu já estou habilitado meu microfone aqui que é um yet estéreo tá então por isso que eu estou mudando a minha voz aqui ó eu já poderia iniciar uma gravação nós temos os efeitos de áudio nós temos efeitos de vídeo aqui para colocar tá a drop shadow que é que a sombra né colocar uma borda coloria a imagem ajustar as cores e remover cor velocidade tá enfim são efeitos de vídeo interação a gente pode interagir um pouco nosso vídeo aqui aquela parte de de caps né que é o close caps né quando você o vídeo tá escrito escrevendo aqui embaixo tá aí nós temos os menus aqui em cima padrãozinho nós temos aqui em baixo a parte que eu acho a parte mais importante tá assim eu trabalho com vídeos a a 17 anos e os outros editores profissionais também que a nossa time line que a nossa linha do tempo então é aqui que nós vamos montar o nosso vídeo e aqui nessa janela ele vai mostrando o que eu estou mostrando o que eu estou montando aqui e depois então depois de pronto editado com efeitos babá aí nós vamos publicar aqui no share então posso publicar um arquivo local ou diretamente para o youtube né subir lá para o google drive para uma nuvem tal aí eu escolho o formato que eu quero tô sem vídeo aqui por isso que essa é a mensagem então é bem fácil mas assim ó para a primeira impressão é isso tá nós aprendemos a baixar o programa entramos nele e conhecemos um pouquinho eu sempre digo em todas as aulas que eu gravo tá eu dou aula também há 20 anos sempre de cada ferramenta nova cada programa novo que você aprende que a gente aprende é como se fosse uma cidade nova que a gente visita né algumas cidades menores algumas cidades maiores dependendo da complexidade do programa né se tem muitos recursos então a primeira o primeiro dia eu vou até a esquina vou até a padaria vou até o mercadinho então aos poucos você vai conhecendo a cidade não é de uma hora para outra que você vai dominar o programa tá a menos que você se dedique muito e passe o dia inteiro um mês em cima do programa mexendo e você vai aprender mais rápido tá mas é bem normal isso aí então o primeiro passo é isso agora já na segunda aula nós já vamos então importar um vídeo vamos começar a editar e aprender o programa ok então é isso aí fiquem comigo grande abraço tchau tchau